Oi! Oi! Tá mesmo afim de fazer isso? Tô. E você? Tô. Comi bala de maconha. Esperta. Billy, Lily e McDermott. Meus pais, Neil e Marge Browning. Prazer conhecê-lo, Neil. O prazer é meu. Você é muito atraente. Ah, obrigado. Não foi um elogio. Pra mim, é demais. Ok. Bom, então... Oi. 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 Ai, nossa. Falando em atraente, você tem uma pele absolutamente perfeita. O que você usa? Sabonete. Que tal a gente tomar um coquetel? É, um coquetel. Ainda tá sol. Já temos a mesa. Vamos sentar. Vai ser divertido. Vai.